Oi gente, tudo bem? O PAIE, um programa para a melhor idade, retornou com suas atividades esta semana. Para comemorar, foi organizada uma recepção bem legal. Teve palestra, uma apresentação de coral e até um lanche preparado pelos alunos e professores do curso de nutrição. Para quem não sabe, o curso de odontologia oferece também mestrado, doutorado e pós-doutorado. Neles, nossos alunos têm a oportunidade de desenvolver pesquisa, podendo até ser publicadas em revistas internacionais. Bacana, né? Por último, mas não menos importante, os alunos Vinícius do curso de engenharia mecânica e o saldo de engenharia aeronáutica foram selecionados para participar de um estádio de Angerdau. Lá, eles vão passar um ano desenvolvendo pesquisas e atividades e colocando em prática tudo o que aprenderam na sala de aula. Quer saber mais sobre o Nital? Então acesse unital.br. Eu sou Nádia Lemos e esse foi mais um Minuto Nital. Tchau!